E aí pessoal, beleza? O instrutor Ulisses Costa aqui, voltando com os vídeos. Hoje eu quero falar sobre um tema que sempre me perguntam. Foi uma pergunta muito interessante recentemente novamente. Me perguntaram sobre se vigilante pode fazer revista, abordagem e pedir documentos dos veículos no seu local de trabalho. Então eu vou tirar essa dúvida hoje aqui. Após a vinheta vamos falar melhor sobre esse assunto. Bom, então primeiro o que nós temos que esclarecer, tá? O que deve ser seguido é a portaria nossa 3233, que é o que regulamenta a lei 7.102, que altera a lei 7.102 da nossa categoria de segurança privada, tá? E o que ela fala sobre revista? Fala que o vigilante pode revistar no seu posto de serviço em fundada suspeita. Em flagrante delito também. Ou seja, eu tenho praticamente a certeza afundada suspeita de que aquele cidadão está armado, ou ele está cometendo um crime, ou vai cometer um crime. Ou caso ocorra um crime. Aquele carro atropelou alguém dentro de um posto, ou tem um criminoso dentro do carro. São os casos em que o vigilante pode revistar. Porém, todavia, entretanto, o que acontece? Os vigilantes geralmente trabalham em locais privados. Áreas portuárias, fábricas, galpões, armazéns, supermercados, lojas e condomínios fechados. Cada local tem sua regra, tá? Em geral, locais de atendimento ao público, como shoppings, condomínios, não se tem regras de o vigilante revistar o carro de ninguém. Porque ele não teria lógica pra fazer isso. Porque é um local público. E o vigilante, né, prédio não, mas vamos supor, um shopping, estacionamento de shopping, é um local onde o acesso do público é grande. E não teria porquê o vigilante revistar um carro de alguém, a não ser que fosse fundada suspeita, ou um crime realmente acontecendo. E não se pede documentação. Quem pede documentação de veículo ou CNH é a autoridade policial e não nós, agentes de segurança privada. Mas acontece que em locais como terminais portuários, áreas alfandegadas, né, que são controladas por Receita e Polícia Federal e SPS Code, ou em uma empresa onde se tem um controle de acesso rígido, a política da empresa pede-se que para um veículo se acessar seja revistado o seu porta-mala, a cabine do caminhão, a carroceria, as portas de passageiros, pra que desça o passageiro só entre o motorista, e muitas das vezes pra que o motorista entregue o documento às vezes do veículo e a CNH pra que seja anotada, registrada no sistema. E aí não tem nada de legal, porque é uma política interna da empresa, onde as pessoas que vão acessar aquele local devem submeter os seus veículos à revista e devem entregar os documentos ao profissional de segurança privada ou controlador de acesso pra que sejam identificadas e pra que o seu carro, o seu veículo, o caminhão seja lançado no sistema de controle de acessos da empresa. Mas não quer dizer que o vigilante no seu local de trabalho vai ficar abordando, parando o carro, dando blitz ou pedindo documento de ninguém. Isso é ilegal, isso quem faz são as autoridades de segurança pública. Quando que o vigilante vai revistar um carro ou analisar documento de um carro? Quando é determinação do seu local de trabalho, quando é um porto, um armazém, em locais, em uma fábrica, em uma empresa onde o controle de acesso daquele local exige isso. Geralmente em condomínios com moradores, não. Geralmente em condomínio, o prédio vai colocar uma política de morador abaixar o vidro, acender a luz interna do carro e identificação apenas pessoal. Jamais a busca no carro do morador. Shopping centers também, grandes mercados, lojas de departamento também. Eles vão acessar o local pela cancela. Geralmente tem aquelas cancelas automatizadas. O vigilante também não vai fazer revista no carro de ninguém, a não ser que haja um crime em flagrante delito. O cara começa a trocar tiro com a guarnição de vigilantes ou com alguém, ou sair quebrando o carro, todo mundo lá, e o vigilante conseguir abordar. Aí ele vai fazer uma revista prévia ali pra ver que se não tem ninguém, nada suspeito. Mas não é minuciosa, ele vai chamar as autoridades policiais. Tá ok? Então eu espero que tenha ficado bem sanada essa dúvida. O vigilante não pede documento de ninguém, não fica fazendo revista em carro de ninguém, a não ser que haja um crime envolvendo aquele carro, tá? E possa ter alguém escondido ali dentro pra dar um combate, ou algo do tipo, ou armas, alguma coisa da situação. Ou que seja política interna de determinados locais, como galpão, área portuária, fábricas, locais de acesso de funcionário, etc. Que é a política interna da empresa, que pra acessar aquele local, o carro dele precisa ser revistado e entregue os documentos. Então eu espero que eu tenha tirado essa dúvida. Não sai sem curtir o vídeo. Se você gostou, compartilha esse vídeo com amigos da segurança privada, porteiros, controle de acesso. Tá ok? Compartilha em todos os grupos e redes sociais, WhatsApp, Facebook, Telegram. Não esquece de deixar o joinha. E se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. E o link dos grupos está na descrição. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo sempre. Fui! Fui!